Fala nação rubro-negra, amigo torcedor, torcedores de outros times aí, seja bem-vindo ao canal, vim falar sobre Alain de Guzmán. Alain de Guzmán, Vitória pode anunciar a contratação aí do Meia, a informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Agustin Soares, o atleta boliviano tem 18 anos e atua pelo Clube Desportivo Oriente Petroleiro da Bolívia, de acordo com o jornalista o meio atacante será emprestado ao rubro-negro, então Vitória pode anunciar a contratação dessa jovem promessa aí, vai seguindo a política do clube nessa temporada de contratar jogadores jovens, jogadores promessas aí, para integrar o elenco. Caso a transferência seja concretizada aí, o jogador deve inicialmente integrar a equipe sub-23 do Vitória, que disputa aí o campeonato brasileiro de aspirantes. O Vitória ainda não se manifestou sobre o assunto, ainda não tem nada oficial, mas o que pode ocorrer aí, que deve ocorrer, o Vitória anunciar a contratação desse jogador, desse meio campista aí, jovem, de 18 anos aí, essa promessa aí. Se dá certo, pode gerar um lucro depois na frente para o Vitória, porque contratar jogadores jovens assim, em seguida pode gerar algum lucro aí, tipo o Pablo Siris aí, tem um boato aí que o Pablo Siris pode ir para o São Paulo também, mas não tem nada ainda oficial, procurei notícias aí, não tem nada, é só um boato mesmo. O Pedrinho também parece que vai para o São Paulo, o Pedrinho sim, parece que vai ter uma proposta aí do São Paulo, já tem representantes do São Paulo em Salvador, o Pedrinho pode estar indo para o São Paulo. Então o Vitória seguindo essa política aí, de contratar jogadores jovens, jogadores promessas. Vários jogadores o Vitória já contratou nessa temporada e pode estar chegando mais esse aí, esse boliviano, beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha e deixa sua opinião embaixo aí, beleza? Tamo junto! Tchau!